Fala galerinha, beleza? Marcela Potts aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 29 de janeiro de 2020, cara, agora só pela parte da manhã, agora na parte de 8 horas da manhã Eu não gravei de madrugada porque eu não tinha visto novidade ainda, mano Mas, chegou uma novidade muito bacana aqui, que você já viu aí no título Que é como você vai coletar esses microfonezinhos pra você trocar aí, né Pelos itens que tem aqui disponíveis, né Vamos lá, vamos ver aqui os banners, pré-venda do passe de Elite de 29 a 31 de janeiro Mano, o ruim disso aqui, cara, é que você não tem como saber quantos já foram vendidos, cara Isso aqui eu achei invocado aqui porque a galera devia colocar alguma coisa aqui, né Pra mostrar quantos passes já foram vendidos, mas eles não estão mostrando Então, não tem como você saber se vai bater os 600 mil ou não Pelo menos por aqui pelo jogo, né, a não ser que tenha em outro lugar, beleza? Então, isso aqui eu achei bem invocado Mas o vídeo é sobre isso aqui, ó Quem é você na Operação Trap, mano? Deixa eu baixar aqui um pouco o volume aqui Que tá meio alto aqui desse fundo aqui Pra gente poder explicar certinho aqui, ó Coletem, né Você vai coletar esses tokens, ó Jogar pra você ganhar esses microfonezinhos Que é o token, né O microfone token Usar o token de microfone pra votar pelo seu trapper favorito Mas como assim, né? Que que é isso e tal? O que que ganha? Essa camiseta, o paraquedas e essa bolsa Mas vamos ver aqui, ó Vamos entrar aqui E aqui que tá o negócio, mano Eu já entrei aqui Já escolhi aqui o meu preferido Eu escolhi o Miguel O DJ Miguel, né? Ó, você tem aqui o DJ Miguel Você tem aqui, ó Esse aqui é o... Deixa eu voltar aqui e mostrar todos aqui pra você Tem o Antônio de... Tá bugado aqui, mano Esse aqui é o Ato de O... Que é o Antônio esse aqui, né? O Antônio Aí tem também aqui a Kila Kelly Tem o DJ Miguel E tem aqui a MC Moco Beleza? Então quem tá ganhando aqui, por enquanto É a MC Moco, tá? Então a galera tá escolhendo eles, tá? Eu escolhi o DJ Miguel Você não consegue completar a missão para este Eu só vou conseguir completar a missão para este aqui Se você escolher qualquer outro Você não vai conseguir completar as missões A missão, no caso, que eu vou escolher Foi do DJ Miguel Que é esse aqui, tá? Então, como que eu vou fazer essas missões? Ó, faltam 11 dias 15 horas e 55 minutos Para eu fazer todas as missões dele Para eu conseguir o ticket para votar Eu conseguir o ticket Aí tem aqui um teste de personalidade Esse teste de personalidade, cara São algumas perguntas Que vão estar perguntando para você aí Infelizmente eu já fiz aqui Então, não tem como eu mostrar para vocês Eu fiz em off, cara E esqueci de salvar E de ir gravando para vocês verem Mas são perguntas tipo Se você é roxador Se você prefere Quando você cai perto de alguém O que você faz? Se você dá soco Ou se você sai correndo Até achar um loot São perguntas bem bacanas E com isso Vai montar aqui uma personalidade Para mostrar qual que é você, né? No caso a minha Deu essa aqui MC Kelly Porque eu uso mais inteligência Um pouco só da habilidade E sorte Força eu quase não uso No caso, tipo Eu vou meio fugindo, entendeu? Eu não vou logo para a trocação não Porque eu acho que o jogo é sobrevivência Então, meu Deus, é essa aqui Comentei qual foi que deu o seu Aqui nesse teste de personalidade Beleza? No evento eu escolhi Dia Miguel Aí aqui Eu consegui tickets para votar Eu não tenho tickets Aí como é que eu vou conseguir isso, tá? Ó, Operação Trap Aqui é onde vai abrir Vamos fechar aqui Formas Gamborra Que é a nova Formas lá do Arma Royale Faltam três dias Para... É... Para o dia 1º de Fevereiro, né? Então, para a gente estar pegando Podendo atirar nesses bichinhos E coletar as fitas Né? Então, não tem ainda fita no jogo Vamos aqui Vamos fechar aqui E agora vamos aqui no evento O plano da operação Que é a que a gente já tinha visto, né? E aqui está aqui, ó Colete microfones De 29 de janeiro Você vai jogar partidas Vai coletar Eliminar inimigos Também vai coletar Beleza? Você vai trocar isso Para você poder resgatar isso aqui, ó Tá ligado? No evento da Operação Trap Complete as missões diárias Para coletar o máximo de tokens Tokens microfone Eles serão utilizados no web-evento Quem é você na Operação Trap Vai do dia 29 Até o dia 9 de Fevereiro Beleza, né? Aqui o avanço do evento 0 barra 8 Tá? Então, por dia Você vai conseguir coletar 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 microfones Como que você coleta? E aqui está a missão As minhas missões Que deram de acordo Com o meu jogador lá Foram fazer login Beleza? Aí tem aqui Completar uma partida 3 partidas 5 partidas Eliminar 5 oponentes E eliminar 8 oponentes Então, é interessante Você jogar isso aqui No modo contra o squad Que vai contar Mais rápido Esses elementos Esses oponentes, né? A mesma que você seja Um ruchador nato Aí você vai no modo clássico No modo ranqueado E vai contando isso aqui Logo também, tá? Mas eu acho que no Contra o squad Vai contar mais rápido Ainda não fiz a missão Me corrija aí Se eu estiver errado Quem já fez Contra o squad Vê se contou isso aqui Beleza? E depois que você conseguir Isso aqui Você vai voltar lá E vai trocar Pelos itens que tem lá Que são aquela Que são aqui A camiseta A mochila E o paraquedas Beleza? Então é muito simples Só você vir aqui Contra o squad Entra lá Faz uma partida rapidinho Depois volta ali E troca pelos microfones Beleza? E troca os microfones E apoia o seu Que você escolheu, tá? Para você entrar de novo Por exemplo Aqui não tem como Você entrar por aqui Você tem que vir aqui No anúncio E vai vir aqui Acessar Aí você vai entrar aqui de novo Quando você ganhar lá Os microfones Aí vai aparecer aqui A opção votar Tá vendo? Que antes não estava aparecendo Agora eu clico em votar Escolho um Votar Pronto Então eu votei aqui No meu Carinha aqui 74 mil 747 mil Mas quem está ganhando É a MC Moco Se eu tivesse escolhido A MC Moco Que no caso É o mais votado aqui Provavelmente vai ter algum Item diferente Para a pessoa Que escolheu aqui O primeiro Mas eu não sou Maria Vai com as outras Eu vou no que eu acho Que é bacana E eu achei O DJ Miguel Aliás O mais bacana aqui Mas fica a critério De vocês aí Beleza? Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Quem não entendeu Comenta aí Que eu vou estar respondendo No decorrer do dia Eu vou estar olhando E vou estar respondendo Beleza? Então vou ficando por aqui Galera Fiquem todos com Deus Ah! Galera Quero agradecer de coração aí Ao Júlio O Snatch Lá do canal Aliás O Júlio Do canal Snatch Ele é um parceirão nosso aqui Sempre está divulgando Nosso canal lá Então se possível Galera Vai lá Passa no canal dele Que eu vi essa notícia Em primeira mão Lá no canal dele Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Júlio Estamos juntos Então agora sim Galera Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus